Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, sejam todos bem-vindos, pessoal, uma boa chuva cai nesse momento aqui em Amanutuba, em nosso sertão nordestino, na verdade que pertence ao centro-sul do estado, aqui é Cairi Cearense, uma boa chuva pessoal, nesse momento, como vocês podem observar aí, veio para alegrar o sertanejo, que na verdade está precisando demais, gente, está precisando demais, muitos reservatórios setos, gado passando fome, porque não tem pastagem, e essa boa chuva veio em uma boa hora pessoal, olha só como está essas calhas aí nesse momento, olha, está transbordando, boa demais, né gente, boa demais, vocês podem ver aí pessoal, que já começou a descer água nas guias da rua, olha aí gente, boa demais pessoal, boa demais, maravilhoso, bom hein gente, o sertão nordestino tem chovido muito, principalmente na região do, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, hoje à tarde, hoje à tarde, choveu muito, né, naquela região, chuvas intensas, principalmente, em algumas cidades do Rio Grande do Norte, pessoal, olha aí gente, e o tempo está fechado, né pessoal, o tempo está fechado, deu uma diminuída agora, mas olha o tempo, gente, olha só, está fechado, o nascente, o leste, né, está fechado, e a probabilidade de vir chuvas no decorrer da noite é muito grande, a chuva vai, mais intensas, dá uma parada, volta novamente, começa a ventar, agora pessoal, olha, com isso tira um pouco da chuva, e ela voltou novamente, para ficar mais forte, é isso pessoal, graças a Deus, essa chuva está vindo em uma boa hora, para o sertanejo, né gente, que vive aí, sofrido, né, cestiais, a última chuva que deu aqui, foi dia 1º de janeiro, gente, aliás, isso mesmo, isso mesmo, dia 1º de janeiro, imagina, hoje é a 18, né, está com 1 mês e 18 dias, pessoal, olha, muita, muita chuva por outros estados, na verdade, o Ceará, choveu muito, inclusive na região do Cariri, choveu muito, inclusive o Rio Salgado, já colocou 3 cheias boas, inclusive está aí no meu canal, vocês podem ver aí na playlist, procurar a playlist Rio Salgado, que vocês vão ver a última enchente deste mês, tá, este mês, se eu não me engano, eu, esse vídeo, eu coloquei ontem no canal, boa chuva pessoal, graças a Deus, boa chuva nesse momento, olha aí pessoal, como é que está a rua, vou dar um vento aqui para vocês, olha aí, está cheia de água, cheia, obrigado meu senhor Jesus, por essa, por essa bênção, agradecer todo dia, tudo que Deus dá de graça, valeu pessoal, até o próximo vídeo, obrigado, 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 obrigado Obrigado.